Os boletos para o pagamento do IPTU deste ano já estão disponíveis aos contribuintes. Em Tubarão, aquele que optar por pagar em cota única tem descontos conforme a data de vencimento escolhida entre as três opções existentes. A primeira delas, com o vencimento em 10 de fevereiro, oferece 20% de desconto sobre o valor lançado. A segunda data disponível é 10 de março, com 15% de desconto ao contribuinte. Por fim, a última opção para quitação do tributo em cota única acontece no dia 10 de abril, quando o desconto fornecido é de 10%. O valor constante nos boletos já estará com os descontos, de acordo com a forma de pagamento escolhida. Existe ainda a possibilidade de pagamento do IPTU de forma parcelada, se assim o contribuinte preferir. Este parcelamento pode ser feito em até 10 vezes, com o vencimento da primeira parcela em 10 de março.